Olha, atenção, no mês de junho, a gente trouxe aqui, trouxe dado em ação, o caso do homem que foi preso, suspeito de estuprar o enteado de 12 anos. Ele era noivo com a mãe do garoto, isso foi em Rio Tinto. Na época, foi isso, Diego Lima foi até a cidade e conversou com a mãe das crianças, vocês vão ver um trechinho, porque tem uma bomba nesse caso. Eu vou já já para a redação, hein? A gente aqui vai por parte, depois desse a gente vai para o caso de Bananeiras, não multicanal, porque a gente tem detalhes. Reveja aqui um trechinho. Eu cheguei do aeroporto de São Paulo, cheguei em Recife, ele tinha ido ficar com o carro durante a noite. A câmera era só para ver a minha filha durante o dia, quando eu não estava em casa, e outra questão que teve. Durante o dia, uma conversa com ele, eu disse que ela estava desativada. Eu só queria deixar um recado para a população, que eu escutei muita coisa, né, que estavam falando, mas aquela pessoa que me apoiaram, o que eu digo a vocês é que vocês vão andar de cabeça erguida, porque Deus é o pai da verdade, eu vou provar ela, tá? E aquelas que estavam contra mim, eu entendo, porque até para mim é difícil acreditar que isso aconteceu. E eu não guardo nenhum ressentimento. E a senhora amava eles? Sim, de verdade. E qual o conselho que a senhora dá para as mães, que estão em uma situação parecida com a senhora, que tem um namorado, um noivo, às vezes traz para dentro de casa? Eu não diria que eu vou dar conselho a alguém, eu só diria que, eu não sei se eu voltarei a acreditar em alguém algum dia, né, mas... No ser humano, a senhora está perdendo a crença. Isso, isso. Ele demonstrava que você é uma pessoa muito honesta com a senhora? Era perfeito, não tinha como desconfiar de nada. Quem vivia ao nosso lado sabe da nossa relação. A senhora tem convicção, não tem dúvidas que ele abusou? Eu não tenho dúvida nenhuma. E o que a senhora pede justiça? Eu peço justiça e a justiça está sendo feita. Eu consegui desconfiar naquele dia, que eu estava em São Paulo, a trabalho, eu desconfiei naquele dia, então, eu voltei a câmera para alarmar, e quando alarma, inclusive eu tenho essa conversa com ele, quando alarma, ele manda o áudio para mim, perguntando por que fez isso. E eu digo, ah, deve estar desativada, vou olhar, eu disse, aí, já te encontrou. Então, ele acreditou nisso, né, e ele acredita nisso, que estava desativada. Ele acreditou, então o advogado dele disse que não tem prova, porque ele não sabe dessa bomba. Então, se ele dizia o que o advogado dele disse... Aí, o Cleiton saiu da prisão, foi preso, o noivo dela foi preso, acusado de estuprar a criança, de 12 anos, o filho dela, ele foi preso. Aí, a nossa equipe esteve na casa dele, e falou com ele, certo? Falou com ele sobre as acusações, depois que ele saiu da prisão. Coloca aqui. Fui buscar ela no aeroporto de Recife, tudo normal, conversando normal. No meio do caminho, ela começou as acusações. Eu, em momento nenhum, fiquei assustado, nem com medo de nada. Eu disse, então, a gente vai diretamente para a delegacia, para você mostrar esses vídeos e esse áudio que você tem. E assim foi. Cheguei com ela na delegacia de Mamão Guapo, chegou lá o caso da gente com a mãe de Rio Tinto, mandou para a delegacia de Rio Tinto. A gente veio para a delegacia de Rio Tinto. E vim e fiquei lá. Ela veio, começou as acusações, depois eu peguei e fui falar com a delegada e prestei um BEL contra ela, pelo fato de ela estar me acusando de uma coisa absurda dessa. Quando ela viajou para São Paulo para fazer compra, você ficou com essas crianças em casa, foi? Fiquei com as crianças em casa, só que o menino nunca dormiu no quarto. A menina dormiu, só que teve um dia, só que no outro dia a menina dormiu na casa de um familiar dela. Aí, só que no dia que ela disse que aconteceu, eu praticamente dormi de 10 horas e acordei de 3 horas da manhã. E fui embora para o aeroporto de Recife. Então, não tive nem tempo de ir dormir, nem nada, nem dormi mesmo. E foi assim que aconteceu. Aí, quando ela começou a acusação, eu disse que tinha vídeo, tinha áudio, e eu disse, pode apresentar esse vídeo de áudio na delegacia lá. Se você tiver esse vídeo de áudio, pode me prender. E até hoje, depois de 11 dias, esses vídeos e esse áudio que ela disse que tem não apareceu ainda. Preto, há quanto tempo você tinha convivência com essa mulher? Fazia sete meses que eu estava com ela. E sete meses, bem vivido, achava que estava vivendo com a mulher da minha vida. De repente, do nada, uma rasteira dessa. E até hoje eu fico sem entender o porquê essa mulher fez isso comigo. Porque eu nunca fui mal a ela, nunca fui mal a nenhuma filha dela. E também eu não me arrependi nada do que eu fui por ela, não, porque mostra quem eu sou. Eu fui um homem pra ela e ela sabe disso, os filhos sabem dela disso. Tanto que a menina dela me chamava de pai, o menino dela gostava de me levar pra campo, aos cantos. Então, assim, eu não me arrependo de nada do que eu fui pra ela. O que ela fez comigo aí já é ela, aí quem tem que responder é ela. Mas o que eu fiz por ela, eu não me arrependo de nada. Cleito, o que é ser julgado pelo que não fez? O que é que você diria agora, numa situação em que você vivenciou, ter que ir pra cadeia de forma a provar sua inocência? Já que ela disse ter vídeo, ela disse ter algo, de repente você chegar numa situação como essa. Eu sou pai, eu tenho um filho de 7 anos de idade e acredito que qualquer pai, qualquer mãe, que seus filhos sofreram um absurdo desse e tiver vídeo e áudio igual ela disse que tem, vai apresentar na minha irmã ou na delegacia. Não tem nem o que esperar nada de exame, de nada. Se você tem um vídeo e tem um áudio comprovando, você vai na delegacia e já mostra. Em nenhum momento esses vídeos e esse áudio que ela disse que tem, ela apresentou. E assim, a situação que eu passei, nunca pensei em passar na minha vida, porque assim, quem aqui da cidade me conhece sabe que eu nunca fiz mal com ninguém. Eu sou um cabra, eu tenho 29 anos, nunca bebi nenhum álcool, nunca bebi nenhum tipo de bebida com álcool, nunca fumei, graças a Deus. Tenho amizade com todo mundo aqui, nunca fiz mal com ninguém, de repente, do nada, do dia pra noite, essa situação que eu sei comigo. Pesadelo, né? Pesadelo, né? Pesadelo, o dia que eu passei, mas a palavra de Deus, lá dentro tem um culto. E o pastor conversou comigo, disse, Deus é fiel, meu amigo, confie em Deus que você vai sair daqui. E o pastor conversou comigo, disse, Deus é fiel, meu amigo, confie em Deus que você vai sair daqui.